Pedro Farias, não tá aparecendo aí as perguntas, eu não sei por que causa, mas são esses pequenos paus que dão no instagrolho. O Pedro Farias pergunta, Masteron, causa aumento peniano? Pedro, infelizmente, dependendo do que o pessoal quer, não. Primeiro porque o Masteron, ele não é um hormônio, ele é um esteroide anabolizante. O mais comum é o propionato da drostanolona. E aí o que acontece? Para você ter aumento do pênis, você teria que ter ação de DHT na juventude, pré-puberdade. Então, teoricamente, você teria que fazer uso de DHT, de hidrotestosterona, durante a fase um pouquinho antes da puberdade e na puberdade. Aí você teria aumento do pênis, principalmente da glândula, que responde muito a DHT. E também teria queda de cabelo, porque essa fase também, o bulbo capilar é muito sensível. Então, você entendeu por que o pessoal faz aquela brincadeira lá dos carecas que elas gostam mais? É por causa disso. Você tem que entender. O esteroide anabolizante não é igual ao hormônio. Por exemplo, você não faz reposição hormonal com nandrolona. Eu vejo muita gente falar isso, e isso está errado. E aí eu vejo gente falar isso para a mulher. Que vai fazer uma reposição hormonal para a mulher e dar esteroide para ela. Eu atendi uma paciente, assim, umas duas, três semanas atrás. Ela estava passando com um colega. E aí, ele falou que pelos exames dela, ela estava na menopausa. E que ele iria começar uma reposição hormonal. E aí, ele entrou, ele começou com testosterona e primobolano. Então, você tem duas coisas erradas aí. Primeiro, menopausa você não vê nos exames. Aumento de LH e FSH não é diagnóstico de menopausa. Diagnóstico de menopausa é clínico. Então, se você sabe fazer o diagnóstico de menopausa, é o quê? São 12 meses sem a mulher menstruar. Ficou 12 meses sem menstruar, você está na menopausa. Os sintomas da menopausa, antes da cessação da menstruação, a gente chama de perimenopausa. A gente chama de climatério. Então, você pode até tratar esses sintomas, porque eles podem ser precoces. A interrupção definitiva da menstruação. Mas, menopausa é quando você fica 12 meses sem menstruar. Essa foi a primeira coisa errada. Segunda coisa errada. A terapia de reposição hormonal é com hormônio. Não é com esteroide anabolizante. E, de preferência, é o hormônio nativo da pessoa. Então, você não usa primobolão e testosterona para fazer a reposição de uma mulher. O que está sendo feito? Ela está sendo anabolizada. Não pensem que ela estava com um físico super sensacional. Não estava. Então, se o médico decide fazer isso, cara, isso é a respeito ou da conta do médico e do paciente. Só dos dois. Não cabe a ninguém julgar isso daí. Se médico e paciente estão felizes assim, tudo bem. O que eu acho errado? Falar que isso é reposição hormonal. Então, se ele queria anabolizar a mulher, ele tinha que explicar para ela. Olha, eu vou te anabolizar. Para ver se ela concorda com isso. Ele tinha que falar dos riscos disso. O que pode acontecer, o que vai acontecer. Porque é o que eu falei para vocês. Nada é inócuo. Nada entra no nosso corpo como se nada tivesse acontecido. Então, isso tem que ficar muito claro. Principalmente para o paciente ter a chance de escolher se aquilo que ele quer. Quando ela sentou na minha frente e ela veio queixar de uma outra coisa. Aquilo que ela vinha tratar era a decorrência do tipo de de esteroide, de hormônio que ela estava usando. Então, não adiantava fazer nada no sentido do tratamento do problema que ela tinha se não corrigisse a parte hormonal dela que estava virada de ponta cabeça. Tá? Então, aproveitei o gancho aí, Pedro. Para te explicar que hormônios e esteroides anabolizantes são coisas completamente diferentes, meu. É do nível assim. Chega um sujeito que é agricultor ele pede para você uma colheitadeira e você entrega para ele uma motospeed. Não tem nada a ver. Tudo tem sua hora e seu lugar. E do mesmo jeito que aquilo não era a reposição hormonal para a mulher o Masterom também não causa aumento peniano. e ao mesmo tempo que ela era